Tô escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira Mas esse garço não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que estou viciado e bebo um dobrado ouvindo o modão A terceira música nem acabou, e eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando, se fosse ligação ao seu amor seria engano Seria engano Garçom troca o DVD, que essa moda me passou pra mim o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD, que essa moda me passou pra mim o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta E aí você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Amém.